Oi, eu sei que eu estou um tempo sumido aqui do canal e primeiramente eu quero pedir desculpa para você que ama meus vídeos e que gosta aqui do canal. Eu sei que eu fiquei um pouco desaparecido e faz um tempo que eu não dou as caras por aqui, mas isso vem do motivo que simplesmente eu não estava me sentindo tão confortável em postar BlocksFruits. Confesso que estava um pouco desanimado. Então agora realmente eu quero voltar, vamos focar, tem muita coisa acontecendo e os vídeos, os conteúdos aqui no canal de BlocksFruits vai voltar. Então já deixa aquele like e vamos embora porque hoje, meus amigos, as coisas estão loucas, né? As coisas estão da hora porque temos coisas novas, novidades sobre o novo evento de Valentine's Day, tá? E vamos ver aqui o que eles têm para a gente, ó. Pum, pei, pum, pei, skill, hum. Ó, caramba! Caramba, mano, muito da hora, velho. Ó, mano, outra fruta, outra fruta. Ó, meu melhor amigo, caramba! Best friendo! Nossa, tem um... Tá, um melhor amigo, ok. Nossa, apareceu um negócio de Jojo. Jojo? Cara, será que isso daí tem alguma coisa a ver com Jojo? Ou não? Nossa, os caras estão brigando ali. Tá? Acabou... Ah, voando com o Flamingo! Uou! Caramba, muito deles, muito da hora. Ó, e caramba, aparentemente, parenta voar rápido. Muito interessante. Bom, o negócio é o seguinte, tá? Esse vídeo aqui, ele tem nove minutos. É, inclusive, se você quiser ver ele completo, tá aí, né? Eu confesso que eu já assisti, eu só não tinha assistido esse trailer, eu pulei, né? Eu não olhei as coisas com muita atenção, né? Porque eu, basicamente, tava querendo dar uma olhada aqui, é, pra entender e ver melhor como as coisas funcionam aqui, né? Na questão do, do, né? Eu coloquei a legenda, então eu li tudo, né? Pra poder explicar pra vocês. Então, basicamente, a gente vai pegar aqui algumas partes importantes pra vocês entenderem o que realmente aconteceu. Então, eu já posso adiantar algumas coisas. Primeiro, não teremos uma Love V2, tá? Basicamente, a Love, ela vai ter um rework, né? Eles vão mudar as habilidades e uma outra fruta também vai mudar e junto vai vir um novo evento, o evento de Violent Times Day. Lá nos Estados Unidos, agora, eles meio que comemoram, ou, na verdade, já comemoraram o Dia dos Namorados, é, no Brasil, se eu não me engano, tem outra data, mas lá nos Estados Unidos eles já comemoraram o Dia dos Namorados e o Bloxfruits não quis ficar de fora e lançaram logo um evento dos brabos, tá? Provavelmente, é, amanhã ou hoje, é, enfim, por algum desses dias eles vão estar lançando esse update, né? Porque eles já lançaram um sneak peek, a não ser que tenha algo ainda que provavelmente não deve estar pronto e eles ainda não terminaram pra poder colocar no jogo. Mas o que eu já posso adiantar logo de primeiro aqui pra vocês é que, primeiro, a Love agora, ela tem, eu não sei se vai ser isso, né? O Ripindra, ele tinha falado que precisava de 250 de maestria pra poder ter todo o desbloqueio da Love. Mas aqui a gente pode ver que o Ziollis, né? Que é o youtuber, vamos dizer, um dos donos também do Bloxfruits, né? Ele tá aqui com, né? 200 de maestria no máximo. Então, essa primeira habilidade que ele usa, né? É o Zê, tipo, é um tiro de amor, né? Que a gente pode se chamar assim, que, cara, aparentemente isso aqui vai dar bastante dano e, cara, por incrível que pareça, parece que a Love, ela vai ficar muito forte, tá? Muito, muito forte mesmo. Então, ele tá usando a Love, né? Ele usa várias vezes esse ataque aqui, vocês podem ver. E depois ele vai pro próximo ataque, que é o Cupid Love, que esse daqui é bem interessante, que ele atira e lança um coração que fica dando dano ali, ó, naquele raio. Mas a pessoa que tá dentro do raio, ela pode sair. E quando ela sair de dentro do raio, ela vai, tipo, simplesmente parar de tomar dano. Então, enquanto a pessoa estiver dentro do raio, ela vai ficar tomando dano ali do amor, né? E o que é legal, que eu não sei se vai dar pra ver aqui daqui a pouco, mas esse efeito, ele pega muito longe. Ele, tipo, tem uma range muito grande. Tipo, ó, ele vai lançar agora... Olha lá, olha lá onde foi parar esse efeito. Então, tipo assim, cara, tem uma range absurda, né? Obviamente que ele tá usando... Tipo, tá sem cooldown, porque ele tá como admin. Então, ele tá conseguindo usar as coisas, né? Da melhor maneira possível. Depois disso, ele vai vir pro próximo ataque, que eu acho que é o Inrested Atrachon. Que, basicamente, ele é um... 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 Meio que um negócio que se você carrega, ele vai puxar o inimigo até você, né? Então, tipo assim, vocês podem ver que ele fica carregando. Quando o inimigo tá dentro do círculo, ele atrai até ele, né? Então, ali, ó. Atraiu e beleza. Você também vai poder usar de uma forma rápida, igual ele acabou de mostrar aqui agora. E tá tudo suave. Essa é mais uma das habilidades. A outra habilidade, cara, tem uma habilidade muito interessante aqui, né? Que... O que a gente pode ver aqui pra frente é essa daqui. Que é o Best of Friend, que basicamente lança um amigo, né? Tipo, o seu melhor amigo. E ele vai ficar atacando o inimigo, tá? Ele tem ali um level, né? Não sei se isso vai ser referente ao level que você tá. Não sei como é que vai funcionar. Mas ele dá esse ataque e lança um NPC, que tipo, é o seu melhor amigo. Tipo, eu ainda não sei se vai ser um NPC comum, o que que vai ser. Mas é um NPC aí que vai dar um pouquinho de trabalho. No PVP, a gente pode ver que ele vai até de uma maneira rápida, né? Até porque se ele fosse um NPC tão forte, isso iria provavelmente dar muito problema. Mas, cara, eu tava vendo que isso pra poder farmar, né? Ele é muito interessante. Porque olha aqui na mecânica de farm. Ele, basicamente, ele vai pegar, tipo, um NPC mais próximo. E, cara, vai burdoar o NPC. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Tipo, imagina você, tipo, literalmente ele consegue se livrar de um NPC. E, cara, isso aqui vai ser muito bom pra poder derrotar bosses. Até porque a gente vai poder deixar no boss ali, ó. E eles não ignoram, tipo, o NPC, tá? Eles usam as habilidades e fazem tudo. Então, tipo, isso aqui vai ser muito legal. E, por último, né? Tem a habilidade do voo. Que você pode estar voando com ele. Se o seu amigo, se o seu melhor amigo, né? Ele tá, é... É... Por ali, quando você ativar o voo, ele vai automaticamente pra você, tá? Quando você ativar o voo. Sim, agora você tem o voo, que é o Flamingo Ride, que você pode montar no Flamingo. E se você usar o voo e seu amigo estiver perto, tipo, o seu NPC que você invocou... É... Na verdade, não precisa estar perto, tá? Ele vai puxar e vai poder voar com você. Mas, cara, uma coisa que é legal, que eu acho que vocês têm dúvida, é que, mano, a gente pode voar com o nosso amigo. Então, é só eu... Tipo, você basicamente chegar, apertar F perto do seu aliado, do seu amigo, e vocês podem voar junto, né? No Flamingo. E, cara, o que eu achei mais doido ali é que dá pra atacar do Flamingo, tá ligado? Então, esse Flamingo vai ser muito forte, cara. Que monstro que eles estão transformando na fruta da Love, tá? Tipo, meu, isso aqui é surreal. E, bom, outra coisa também que eles mudaram é a Spider. Mano, como assim, João? Eles mudaram a Spider? É, a String não vai ser mais String, ela vai ser Spider. Então, agora teremos novas habilidades. Então, vocês podem ver, ó, eles trocaram o Z, né? Que é a habilidade. Agora, String vai ser... Mano, tá vendo, ó? Tá vendo? Quem que falou que a String era a fruta do Homem-Aranha? Tá vendo? Virou Spider! Tava errado? Não! Por quê? Porque o João aqui é Zika, tá ligado? A outra habilidade que ele tem é esse puxão, né? Tipo, eles deixaram mais bonito a fruta e mudaram o nome, né? Não sei se é prevendo algum copyright, mas eu acho que isso vai se tornar mais comum do que a gente pensa, tá? As frutas agora do Blocks Fruits, elas vão deixar de ser, tipo assim, igual vocês conhecem. Tipo, ai, a borracha... Não, mano, vai ser... Alguma coisa. Ah, aqui ele usou o negócio enquanto o cara tava subindo. Jogou, obviamente, ele direto pro chão ali. Agora tem esse daí que é o Overhead Sniper, que é tipo um tiro de sniper, algo que é pra ser bem forte, né? E aí a gente tem mais algumas coisas, né? Como a gente, por exemplo... Isso daqui é String V1, é óbvio, né? Depois, ó, ele tá usando pra vocês verem um range, né? Tipo, como isso aqui pega longe, é tipo um tirão de sniper. Então dá pra gente poder pegar e ficar dando uma brincadinha aí, né? Depois a gente tem o V, que essa é a última habilidade, né? Como vocês podem ver, ela... Mano, ela tá bem mais bonita, né? Tipo, aparentemente. E aqui é mostrando de fora, tá? Pelo que eu entendi, parece que dependendo da sua cor do Haki, ela vai ficar de acordo com a sua cor do Haki, ó. Tá vendo que o Ripindo tá mudando aqui? Ele vai meio que ficar na cor do seu Haki. Essa daqui, se eu não me engano, é a Spider V2, né? Despertado, eles mostraram o voo ali como que era antes. E o voo agora vai ser diferente, tá? E aqui, ó, você pode ver na V2, né? Tipo, quando é V2, quando você usa o V, agora vai mudando a cor, assim, dependendo da cor do seu Haki, tá ligado? Isso é muito legal. Fica bem mais bonito, né? Eles vão deixar o jogo mais bonito, mas o que é mais legal, olha o efeito, tipo, como você se locomove agora com o Spider, mano. Sensacional. É a fruta do Homem-Aranha, esquece, tá? Esquece, esquece, esquece demais. E aí, né, a gente não pode esquecer também que nesse meio tempo vai rolar o evento de Valentine's Day, tá? E basicamente aqui ele explica que pra você poder fazer esse evento de Valentine's Day, você vai, basicamente, você precisa ficar derrotando os NPCs do level parecido, um pouco mais fraco ou maior, pra você ganhar os pontos, né? Igual você tem, vocês podem ver que aqui, tipo, você vai ganhar corações, né? Que basicamente é a recompensa que você vai ganhar. E vai funcionar mais ou menos da mesma maneira que funcionou o de 2 milhões de visitas, tá? Então, tipo, você vai acabar trocando por algumas coisas. Pelo que eu vi, parece que vai ter uma... um haki diferente, onde você vai poder pegar esse haki, que é extremamente raro, tá? Vai ter um haki pra você pegar. Mas o que eu acho que todo mundo vai querer pegar são os dois itens novos, que é o óculos Heart Shades, né? Que é esse óculos. E o Cupidcoat, que é a capa... Olha o óculos, mano. E olha essa capa. Cara, sensacional. É a capa mais bonita do jogo. Cara, eu vou ficar muito da hora. Eu vou ficar no drip com essa capinha. E esses vão ser os itens, tá? E outra coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, que ele até menciona aqui no final do vídeo. Que ali embaixo vocês podem ver que aqui, ó, tem 15%. Que o que isso aqui significa? Que quanto mais amigos tiverem no servidor, mais corações a gente vai farmar, mais XP a gente vai ganhar. Então quanto mais pessoas tiverem no server, mais amigos, mais coisas a gente vai tá ganhando. Então, tipo assim, é bom esse evento de Valentine's Day, que você tá com seu amigo. Aquele amor, aquela amizade e deixar elas aí pra vocês poderem, né, farmar bastante e conseguir as coisas. E além de tudo, a gente ainda não pode esquecer que existe um efeito, né? Isso, inclusive, até o Ripindra, ele mencionou lá, né, no Twitter dele, sobre a nossa queridíssima e digníssima Love, né? Porque ele esqueceu de falar uma coisa lá, que basicamente é o seguinte, né? Ele falou, o vídeo não mencionou, mas o retrabalho da Love tem uma mecânica especial, onde você pode encantar o oponente por alguns segundos, reduzindo o dano dele em 25%, o dano dele em mim. E se for um NPC, reduz o dano em 33%. Ou seja, eles querem transformar a Love num bagulho muito louco, num negócio que, tipo assim, não dá pra entender, não vai ser um negócio roubadaço. E assim, família, é isso, né? Essas foram as novidades aí do evento. Cara, eu tô mega ansioso, ainda mais pra testar a String. Provavelmente vai ter mais coisa, não vai ser só isso, né? Provavelmente eles vão adicionar mais coisas. Agora, vamos ficar esperando pra ver o que realmente vai acontecer. Porque, cara, essa update me deixou hypado e eu quero ver como que vão vir as coisas. Porque a gente ainda tem que lembrar, existe espada, estilo de luta e muito mais coisa aí que eles falaram que vão fazer o real world.